Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o pássaro, né? O pássaro é um bichinho que tem um potencial assassino muito grande, tá? Ele tem uma carta aí que dependendo dá acima de 200 de dano. Tem o potencial de backdoor, tem... Nossa, é um bicho muito forte. É um bicho muito forte. Em compensação, ele é um bicho muito fraco, né? Ele é o famoso glass cannon, um canhão de vidro. O que significa que ele é muito frágil, porém ele dá muito dano, né? Enfim, antes de tudo eu queria pedir pra vocês, tá? Pedir com muito, 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 muito... Muito do fundo do coração pra vocês deixarem os likes, se inscreverem e interagirem com os vídeos, tá? Porque depois que a gente ficou sem internet aí a gente perdeu um pouco do alcance. Então eu preciso que vocês comentem, façam, né? Deem alguma interagidinhazinha a mais pra gente ter como alcançar, voltar a alcançar mais pessoas. Lembrar de vocês que a gente bolou uma forma aí de vocês treinarem X-Infinite sem perder troféus lá no meu Discord. Tem uma playlist zona aí, X-Infinite do iniciante ao pro que ensina vocês a montar times, colocar dinheiro no negócio, jogar o joguinho do básico ao avançado. E esse vídeo aqui vai pra essa playlist também. Enfim, vamos pro vídeo já, né? Acho que já dá pra gente começar, acho que eu já falei tudo que a gente poderia fazer. Ah, campeonatos, campeonatos. Gente, eu tô querendo organizar campeonatos, tá? Tanto campeonatos valendo alguma coisinha, quanto não valendo nada. Então, quem tiver interesse aí, entra no Discord também, o link tá tudo aí na descrição. Só entrar, se você quiser marcar alguma consultoria comigo também, lá no Discord, Telegram, Instagram, só me chamar em qualquer rede dessas. Enfim, vamos pro vídeo. Galera, vamos lá pro pássaro. As cartas do pássaro são cartas muito legais. Todas elas têm algumas utilidades, né? E uma delas é a Balloon. A Balloon. O que que acontece, galera? Essa cartinha, ela é muito difícil de se usar. Você precisa ter um bicho que vai atacar antes, tá? Você precisa ter aí um pássaro, algum Axie que vai atacar antes na maioria das vezes pra conseguir realmente usar ela, tá? Porque se você atacar depois, essa carta aqui dá um probleminha muito grande. Então, basicamente, você só usa a Balloon no seu Axie se você conseguir garantir que, pelo menos na maioria das vezes, o seu Axie vai atacar na frente, tá? O pássaro, ele é o bicho que tem maior velocidade dentro do Axie Infinity. Geralmente, não é tão difícil se encaixar. Porém, essa carta aqui no pássaro não tem tanta vantagem de se usar, entendeu? Geralmente, ela entra em outros Axies. A Cupide. Falando bem abrasileirado aqui hoje. É basicamente uma carta em que você tira a moral do cara, né? A moral é o que faz ele entrar em Last Stand. Então, se você diminui a moral, você diminui a chance dele entrar em Last Stand, tá? E fazendo isso, muitas vezes você consegue matar principalmente a besta, né? A besta é o Axie que o pássaro tem vantagem. Ele é a mesma coisa que um peixe, por exemplo. Então, três cartas de um pássaro já matam a besta. Assim como cartas de peixe, tá? Mas, essa cartinha aqui é muito interessante pra evitar aquela sobrevida do cara depois que ele perde a vida. 120 de dano. Vocês vão ver que a maioria das cartas do pássaro dão por volta disso aí, de dano, tá? E isso aqui é muito, muito, muito forte. Vamos lá. Jinx. A carta do Jinx. A Raven. O que o Jinx faz? O Jinx é um efeito que impede o carinha de gritar. Se você jogar isso aqui num cara que tem Ronin, por exemplo, a Ronin não vai gritar, ok? Então, isso aqui é uma cartinha muito legal. Dá um pouquinho a menos de dano. Mas, ainda é uma carta com potencial de dano muito alto. A Pigeon Post. A Blackmail. A famosa do Blackmail. A cartinha que pega todos os debuffs do seu pássaro e passa pro inimigo. Muito boa pra combar com a Eggshell. Que é essa cartinha do ovo aqui, tá? A cartinha do ovo. Basicamente, é uma cartinha que você vai puxar todos os ataques pra você. Porque você fica com um debuff de aroma, né? Porém, você tem a Blackmail que transfere os debuffs aí pra o adversário. Então, você pode jogar a Eggshell depois a Blackmail. Que, ao invés de você ter o aroma, o cara vai ficar com o aroma. E no próximo é que você quer atacar depois do seu pássaro, pode ir lá e matar ele também. A Kingfisher. A Kingfisher é uma cartinha que dá 130 de dano, tá? É pras costas também. A gente ainda tá falando das cartas das costas, tá? E, basicamente, ela foca peixes se o peixe, se eu não me engano. Se o peixe tiver com a vida abaixo da metade, ela vai focar o peixe. Se eu não me engano, é a vida do peixe. Se eu não me engano, não é a vida do pássaro, tá? Mas, pra ser sincero, eu quase não vejo ninguém aplicando o efeito dessa carta. Porque essa carta praticamente nunca vai aplicar esse efeito. Então, ela tá aqui mais pelo dano mesmo. 130 de dano é uma carta muito forte, tá? Treefeather. A Treefeather é uma carta muito, muito interessante. Você pode pegar o aroma aqui, ó. E atacar com a Treefeather. Você vai, basicamente, atacar duas vezes. Então, você daria aí 80 de dano, tá? E uma carta custo zero. E você ainda, depois de jogar a Eggshell e a Treefeather, você ainda poderia jogar a... Ah, não. Você não pode jogar a Blackmail, não. Porque a Treefeather fica no lugar da Blackmail, né? Então, não tem como. É, realmente. É muito difícil ver essa carta aqui em um pássaro, tá? Ela geralmente é usada em outros exes também. Ah, tá. Vamos pra Eggshell. Eggshell é aquela que eu falei, né? Que você dá o hit e fica com o aroma. O aroma puxa os ataques pra você. Isso pode abrir uma janela de jogadas muito grande, tá? Você pode sacrificar seu pássaro pra salvar um bicho da frente, se for melhor pra você. Você pode fazer isso e o seu pássaro ainda ficar vivo e o bicho da frente também ficar vivo. Então, muitas vezes, esse Eggshellzinho aí dá uma pegada, né? Dá uma pegadinha bem doída quando o cara encaixa direito. Porém, é uma carta que tem que ser usada com sabedoria, ok? Uma carta que se você usar ela errada, você vai matar seu pássaro antes da hora que seria interessante matar ele. E aí, você pode perder o jogo por isso. Muita gente contra mim já perdeu o jogo. Porque eu meio que previ que ele ia jogar um Eggshell e ataquei pra matar o pássaro. Enfim. Cuco. Cuco é uma cartinha custo zero pra testa também, né? E ela vai te dar aí 30 de escudo. É um escudo bem legalzinho pra uma custo zero, tá? E também vai bufar o ataque. É uma carta que você também não vê em pássaros, geralmente, tá? Mas é uma carta muito boa de colocar em vários exes. Uma custo zero que bufa o ataque e dá 30 de escudo. É muito legal, tá? Trump. Trump é uma carta que, quando você faz a Chain, você dá 20% a mais de dano, tá? Então, o que é Chain? Volta nos meus vídeos dessa playlist aí, que eu já ensinei pra vocês. Já falei o que é a diferença entre combo e Chain e como você aplica cada um deles, tá? Então, vai lá. Só vocês verem o vídeo que vocês vão entender. Mas a Trump, ela dá mais dano quando ela é jogada em Chain. E olha só, ela já tem 120 de ataque. Então, é muito doída essa cartinha, tá? A Headshot, a Castro, é uma cartinha que é muito forte. Você vê ela, sim, em pássaros. Mas ela também pode ser usada em algumas combinações de outros exes, tá? As cartas do pássaro, não sei se vocês perceberam, geralmente são usadas em outros exes. Até porque elas dão muita velocidade, né? Na base pro exe. E a velocidade em todo jogo... Eu acho que não existe um jogo que a velocidade seja o atributo menos importante. Quer dizer, seja o segundo atributo mais importante, sabe? Geralmente, a velocidade é o atributo mais importante do jogo. Beleza? É... Winghorn é uma carta de backdoor. Você não vê pássaro com essa carta aqui. Muito difícil você ver um pássaro com essa carta. E o que você vê no lugar disso? Você vê pássaro com... É... Você vê time de poison com essa carta. Qualquer outro bicho que queira dar um backdoor, você pode ver com essa carta, sim, tá? Mas pássaro também você geralmente não vai ver. Feather Spear. Feather Spear é basicamente uma cartinha que quando você faz um... É um chifrezinho, né? Que... Quando você faz uma chain com outra dela ou um chifre de réptil que também tem o mesmo nome, né? O lande. É... Você também dá 20% a mais de dano aí, né? Então você daria 110 mais 20% de dano. Isso que é bem interessante. É uma cartinha bem induída de se usar, ok? A Double Talk é aquela cartinha mais odiada. Que, assim, não é mais odiada, mas é uma cartinha que, nossa, era um saco enfrentado. Então essa carta tá... Hoje em dia ela tá um pouco nerfadinha, mas ela ainda tem a utilidade que ela deveria ter. E é muito forte. São 4 hits direto na vida do oponente ignorando o escudo. Então essa cartinha aqui, se bem encaixada, se bem jogada, dói muito no coração, tá? É... Basicamente é isso. Ela aplica o efeito de Sleep, né? Que ela ignora o escudo no ataque dela e ainda coloca o Sleep. O Sleep vai fazer com que o próximo ataque também ignore o escudo. Então, por isso que eu falo. Sleep, ignorar escudo. Sleep e ignorar escudo. Então, basicamente, você dá 4 ataques seguidos aí, sem... Direto na vida do seu oponente e isso dói muito, ok? Peacemaker. Peacemaker é uma cartinha basicamente pra dano, tá? Você diminuiu o ataque do cara, ok? Só que você vai usar ela pra dar dano também. Hungry Bird. Também é uma carta que dá backdoor em bug, se você tiver com a vida abaixo de 50%, né? Então, basicamente aí, dá um escudinho legal. Só que o pássaro é tão frágil, galera, que geralmente os escudos que você sobe não fazem muita diferença, né? É uma boquinha muito pouco usada, tá? Geralmente você vê essa boca em pássaros de baixa qualidade. Porque geralmente o pássaro mais interessante é o que tem a Little Owl, tá? Ou então a Double Talk aqui na boquinha. Mas você vê, sim, algumas combinações. Às vezes dá certo, tá? Às vezes não chega a ser ruim, não. Mas eu acho que é acima dos 2.000 troféus em alguma build um pouco mais única de alguém, sabe? Porque abaixo ali dos 1.800... Dos 1.800 pra baixo você não vai ver um pássaro dando muito certo com isso. Pra ser bem sincera. Enfim, a Little Owl é uma cartinha muito delícia, né? É uma cartinha de backdoor aí no pássaro. Ela não ocupa a testa igual a Wing Horde, né? Então você teria aí como colocar qualquer outra carta de muito dano, ó. Tem a Egg Shell, tem a Caster, tem a Trump, então ela... A Wing Horn, geralmente você não quer ela, porque você coloca a Little Owl na boca, você dá o backdoor no cara mais rápido, que geralmente é um peixe. E o peixe geralmente morre em 3 cartas de dano, dependendo, tá? Pro seu pássaro. Então... Você quer mais o backdoor na boca, que é a Little Owl, ao invés de colocar o backdoor aqui na Wing Horn. Por isso que eu digo pra vocês que geralmente não se acha pássaro com a Wing Horn. Enfim, Swallow. A Swallow é uma cartinha que ela basicamente vai dar mais dano se você atacar antes. Ou seja, muito provavelmente, na maioria das vezes... Eu não sei se fez barulho aqui, tá? Se fez, vocês me desculpem. Mas, basicamente, você vai dar 20% a mais de dano na maioria das vezes, porque o pássaro é o bicho mais rápido, né? Se eu não tiver outro pássaro de lá, você vai dar 20% a mais de dano. E isso vai doer. Isso vai doer bastante. Feather Fun é uma carta horrível. Tipo assim, é uma carta horrível, família. Nunca vi uma Feather Fun funcionar. É um rabinho de uma pena cinza, igual vocês estão vendo aqui, tá? Sério, tipo... Não funciona no pássaro porque ele não tem vida, entendeu? Então, o escudo que você sobe seria o escudo que você subiria... Seria, tipo assim, o escudo que você sobe no pássaro seria a vida inteira de um peixe, por exemplo. Porque, de verdade... Entendeu? Sabe? Não compensa você ter um assassino e jogar uma carta de escudo. Pode ser que alguma build um pouco mais única, coisa desse tipo, dê certo, né? De se usar essa carta. Mas, geralmente, eu nunca vejo... Nunca vi... Realmente, eu nunca vi um pássaro funcionar com essa carta, tá? Quando eu vi um pássaro desses, assim, contra mim, eu ficava, na verdade, feliz. Enfim. Risk Feather. Essa carta aqui é muito boa e muito chata quando você tá contra ela, tá? Porque é uma carta que dá 150 de dano e te dá 2 debuffs de ataque depois que você usa ela. Porém, essa carta aqui, ela garante que o seu backdoor vai ser sucedido, bem sucedido, entendeu? Se você for ali de Little Owl, Eggshell, Blackmail e depois jogar essa peninha aqui, em peixe, ela dá 190 de dano. Se eu não me engano, dá até mais um pouco. Então, assim, essa cartinha do pássaro dói demais, sabe? Essa cartinha do pássaro dá uma doída tão dolorosa. Sabe? Realmente, é uma carta que garante o seu backdoor, tá? Mas a gente ainda tem uma post fight ali, que é uma carta muito boa pro rabo também, que eu já vou chegar lá. Bom, a Cloud é uma cartinha que você esquipa os alvos que estão em last stand e ela dá um pouquinho de dano, assim. Eu não gosto muito dela, porque é um dano bem baixinho, apesar do escudo, né? Mas aquilo que eu falo, não adianta escudo se o seu bicho já é fraco, né? E tem aqui a Cool Breeze. A Cool Breeze é uma carta boa também pro rabo, tá? Ela coloca chill no cara, ou seja, se você colocar o chill, ele não vai entrar em last stand. Isso aqui vai acabar muito provavelmente com o jogo do cara, se ele for uma besta, se ele for um peixe assim. Se o cara for entrar em last stand, ele não vai mais entrar, porque você jogou o efeito de chill nele, tá? Isso aqui pode ser muito decisivo em alguns aulas, tá? Eu mesma com a minha bestinha, eu geralmente não. Já perdi algumas vezes pra um pássaro que tem Cool Breeze, sabe? Porque muitas vezes eu conseguia fazer minha besta pegar o last stand e dentro do last stand ainda matar o pássaro dele. Mas, 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 acaba que com essa carta aqui, isso aqui se torna impossível. Então essa carta também é uma carta interessante. Porém, eu não acho que ela ganha da The Last One, tá? E aí, uma carta que fica um tanto quanto empatada com a The Last One é justamente a Post Fight. A Post Fight, galera. Você vai perder 30% da sua vida, mas você vai dar 110 de dano. Cara, isso aqui dói muito, tá? Isso aqui, no primeiro round, eu já tomei um backdoor que eu morri no primeiro round. É, o meu peixe morreu no primeiro round porque o cara simplesmente saiu com 3 cartas de dano. Uma era essa e outra era de backdoor, entendeu? Você jogou 4 cartas em mim mesmo tendo 3 energias. Então no primeiro round o cara matou o meu peixe e eu perdi o jogo por aí, sabe? É, é uma carta doída. É uma carta muito boa de se usar também, tá? Uma carta que combina aí com antena, é, antena não. Então, é, Double Anemana, né? Double Anemana e tudo mais. Uma cartinha aí que você pode usar pra dar um equilíbrio energético no seu time e ter um potencial de dano muito bom, tá? É uma carta custo zero com 110 de dano. É muita coisa, né? Muita coisa. Então é isso, galera. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou pausar um pouco o vídeo. Eu vou selecionar as cartinhas, tá? E eu vou mostrar, acho que eu já vou mostrar até direto no Marketplace algumas builds que eu acho bem legais. Eu acho que eu vou mostrar duas builds que eu acho bem legais aqui do pássaro pra vocês. E... Eu vou abrir as cartinhas separadas, né? Vou falar aqui pra vocês quais são. Pera aí. Beleza. Pássaro de backdoor, galera. O pássaro de backdoor mais forte que eu acho é o que tem a Risk Feather, ok? Ele precisa de uma energiezinha a mais, tá? Pra mim fica meio que igual pra igual, mas a Risk Feather, ele garante, né? Ela garante a kill. Então você coloca aqui a Little Owl, né? Que é a carta do backdoor. Você vai... A boquinha do backdoor. A Egg Shell é uma carta que pode te possibilitar muitas jogadas boas, tá? E pode ajudar você caso falte cartas do pássaro pra finalizar o backdoor. Você pode jogar o aroma no cara. Se você tiver a Black Mail aqui, né? Você pega o aroma com a Egg Shell, joga o aroma no cara e você pode colocar outro Axe seu pra finalizar o carinha que tá com o aroma, tá? Isso aqui é muito interessante também. Fora que você pode salvar algum Axe seu da frente ali que esteja com muito pouca vida, né? Você pode salvar esse Axe seu aí puxando o aroma pro seu pássaro. Isso aí é muito bom. E aí fica meio empatada no final, no rabo. Ou a Risk Feather ou a All Out Shot, tá? Por quê? A Risk Feather, que nem eu falei pra vocês, ela garante o backdoor. Se você der o backdoor com a Risk Feather, você muito... 95%, 99% das vezes você vai matar o cara, né? A menos que ele suba muito escuro no Axe que deu o backdoor. E, além disso, tem a All Out Shot. Que nem eu falei pra vocês, ela tem um equilíbrio energético, né? Ela é uma carta que tem um certo cuidado na hora de ser usada. Mas essa vantagenzinha de uma de energia que você precisa gastar a menos pra fazer esse backdoor funcionar, dá uma doída muito forte, sabe? Realmente é uma carta que dá uma machucada, uma machucadinha muito, muito, muito potente. Então, basicamente, cara, você... Um pássarozinho de backdoor com essas cartas aqui, tá? É um pássaro muito bom, com várias possibilidades de jogá-las. Eu preferiria, pra mim, uma Risk Feather, né? Só saber gerenciar melhor sua energia. Porém, essa carta aqui também pode salvar você na hora de... De enfrentar um oponente habilidoso, tá? Eu mesmo, é... Já perdi várias partidas, mesmo jogando de besta, que eu ganhava no final contra o pássaro, se ele não tivesse essa carta de custo zero. Tá? Por quê? Três cartas do pássaro matam minha besta. Então, se ele for pro round final com duas energias e não tiver uma carta de custo zero, eu ganho, porque ele só vai jogar duas cartas de ataque. Porém, se uma dessas cartas for a post-fight, ele pode gastar duas cartas de custo e jogar uma post-fight. Talvez até duas no final do round. Isso aí vai dar uma machucada muito forte, tá? Isso aí vai acabar com o jogo. E não tem o que fazer. Até porque ele ataca na frente de bestas e de pássaros. Ou e de peixes, quer dizer, né? Então, é uma cartinha também que tem muitas possibilidades de jogada. E aí, pra outra build, o que mudaria seria só a boquinha, tá? Por quê? Essa boquinha aqui é aquela boquinha que você ignora o escuro do cara e acerta quatro cartas direto na vida dele. E é uma carta que é muito boa pra jogar contra Terminator, principalmente, né? É uma carta que dá um dano muito legal em Terminators. Enfim, é uma cartinha que tem aquela possibilidade toda. É uma build, né? Que com essas duas cartas aqui tem aquelas mesmas possibilidades que eu falei pra vocês. Falta decidir entre essas duas também, tá? Eu acho que essas duas são as melhores cartas do rabo. E essa carta aqui, ela ajuda você a matar planta, matar réptil, enfim. Ignorar o escudo que o cara pode subir. E aí, você garante a kill nele, né? Ainda que não seja um tanque. Então, basicamente, essas são as duas builds mais fortes aí do pássaro, tá? Eu gosto de pássaro, eu não uso pássaro, não vou usar pássaro. Mas eu acho interessante, sim. Ele junto com uma bestinha bem feita ali, ele é um time que tem pressão... A partir do segundo round tem pressão de duas possibilidades de kill, né? Então, é um timezinho aí que você tem que... Se você tiver as cartas certas na mão, o seu oponente não vai saber disso, né? Mas é um time que ele coloca o seu oponente sob pressão o tempo inteiro, tá? Pássarozinho, eu acho muito legal, eu acho muito divertido. Menos quando está contra mim. Ou seja, eu não acho divertido. Porque eu nunca vou usar um pássaro. Quer dizer, eu não sei se eu vou usar um pássaro. Mas até hoje eu nunca usei um pássaro na minha vida, né? Enfim, galera, queria pedir para vocês entrarem no meu Discord. Entrar lá para treinar com a galera, tá? Você que está assistindo isso aí para aprender. Se você quer montar seu time, consultoria, manda mensagem para mim também, tá? Eu te ajudo a montar seu timezão. Eu ajudo você a colocar o dinheiro na corretora e de lá pegar o dinheiro, fazer as compras. Eu te ajudo no seu orçamento a montar o melhor time que você pode ter, né? E é isso, galera. Tem um feedback lá no Discord, tá? Você pode ver lá todo mundo que deu feedback sobre as minhas consultorias, né? Tem feedback negativo lá também, tá? Eu não apago isso, só para deixar claro. Graças a Deus, foi só um até hoje. Então, vocês podem saber que eu estou fazendo um trabalho de qualidade. Papai, amo vocês. Deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Fiquem com Deus. Até a próxima. E eu fui.